Aí tem a famosa, que acho que, porra, não tem como não falar disso, a famosa visita dos caras no boquerão, né, meu irmão? Essa aí não tem como a gente não falar dessa porra, né? Isso foi... Isso foi... 88, isso foi que ano... 88, essa porra. Isso foi quatro anos depois, você já era Marco Ruas, já tinha lutado com o Pinduca, né? Foi antes de eu lutar em Manaus, foi antes de eu lutar em Manaus. Foi, 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 foi. E eu tava em casa e o Carlinho, o Bruno Silva, me ligou. Tá treinando? Mas tô sempre treinando. Então vem aqui que o cara vem te desafiar. Quem, cara? O Rickson. O cara vai vir te desafiar. Até então eu não tava sabendo de nada que o Flávio Molino tinha ido na rede de manchete, desafiado, falando que... Aí o... Olha lá, o Rick disse que é o melhor? Aí tem um montão de gente que pega ele, ele falou um montão de coisa que eu não tinha visto na entrevista. E fui pro boquerão. Quando eu chego no boquerão, entrou Helio Gracie, Hillion, acho que Marcelo Belli, não sei, Aí tava uma galera, entrou uma galera. Rickson, e... Olha o Helio, o Helio, o Helio que me viu. Oi, campeão, chega aqui, fica aqui no lado. Que é o jeito dele, né? Que é o jeito dele, pai. Eu fiquei na roda ali sem entender. Aí começou o papo, não. O Rickson falando, eu vim aqui porque me falaram que... Porque tem gente que me pega, não sei o que, e tal, e tal. Não tava entendendo aquilo. Eu quero saber o que é aí, que eu tô pronto pra lutar, que tu mais turno pros Estados Unidos, não dá tempo pra ninguém treinar. Então eu estudo aquele papo, pô. Aí o cara vem aqui pra me desafiar, tá falando que... Ela tá me tornando a minha, escutando, falando. Eu acho que é não, porque... Aí começou aquela discussão, o cara falou, Ô Rickson, calma aí, pô. Não, porque eu estou o melhor do Vale Tudo, já provei isso. Eu lutei com o Zulu. Aí um cara lá atrás falou, Flávio, para aí, Flávio. Aí, essa Luz foi o Marmel. Aí ele ficou. Marmel, nessa com o Zulu. Aí ele ficou, aí começou a falar uma montanha de palavrão, quem falou isso da mãe é isso, pai é aquilo. O João Ricardo e o Antônio me falaram, calma, Rios, calma, calma. Aí ninguém tá contestando aqui, você esteja o melhor do Jiu-Jitsu. Mas vale tudo é outra luta, cara. É diferente. O Zulu não conta, você só lutou com o Zulu, ataca, aquele negócio todo. Aí o Carlinho me deu um tipo assim, fala alguma coisa aí. Vai lá, pô. Vai lá. Aí eu falei, cara, eu vim aqui porque me falaram que você vinha me desafiar. Eu mandei essa pra ele. O Carlinho me deu uma catucada, que eu tava esperando fosse um desafio pessoal ali comigo. Ele falou, eu não falei nada disso, você se aprovou, eu quero saber quem é o pessoal aí, que o tal do Flávio Molina falou. Aí o time descartou, eu falei, pô. Vindo uma intenção, eu fiquei na minha, não falei mais nada, sabe o que é? Não, o Carlinho falou, tem o Denilson, tem o Hugo. Não. Aí o que aconteceu foi isso. Eu achei que o cara fosse ali pra me desafiar, sabe o que é? Na real foi mais uma, um... Parece então que foi um... Porra, entrou lá com o boi de piranha do Carlinho. Porque o Carlinho sabia que eu era... Porra, eu vou botar o Marco Ruas, mas se ele me falasse, ó, Marco, o cara vai aqui, por favor, isso, isso, portasse a real, mas me passou outra história, sabe o que é? Não me... Não, e você é doido pela oportunidade também. Eu fui numa oportunidade, tá vendo? Tanto que o dia eu fui dar um seminário, o cara me falou assim, Marco Ruas, o cara no seminário, depois chamou aqui e falar, desafiou... Olha, não, eu não desafiei o Rickson Grayson, não. Isso é mentira. Porque muita gente pensa que eu fui lá e desafiei o Rickson Grayson. Eu apenas aceitei uma luta, uma vez na corpore, que o coordenador falou, Marco, que o empresário... Isso foi logo na sequência, né, Marco? Na sequência, foi logo na sequência. O empresário quer te patrolar na outra luta com o Rickson. Ele vai te dar tanto. Opa, opa! Chegou a hora de pagar as contas, né? Eu já com a filha pequena, era que eu queria ouvir. Porrada de código de barra entrando de barra porra. Topo, topo. Então tá, ele vai pagar mais pro Rickson, tá bem, mas esse dinheiro pra mim vai salvar a minha vida. Pronto, o Rickson Grayson foi e contou pro Carlinhos Grayson, e o Carlinhos Grayson foi e contou pro Helio Grayson. Aí tava lá na corpore de Ipanema, campeão, quero falar contigo. É, o Helio Grayson. Fui lá, dei a volta, fui falar com ele, e falou, ô, o Rui é o seguinte, tô sabendo que quer lutar com o meu filho. Falei, pessoal, tá vendo alguém que quer me patrocinar. Só vou te falar o seguinte, o meu filho é o melhor do mundo. Pô, Beste, é um prazer lutar com o melhor do mundo, só que ele luta só por um milhão de dólares. Esse dinheiro o cara, o prato dos alunos tem pra dar. Hoje em dia, uma luta de um milhão de dólares é rápida. Hoje em dia? Ô, Ruas, a mim você não me engana. Ninguém fala negócio de capoeira, bora, tu é lutador de jiu-jitsu, bora. Pô, eu não ganhei nem praticar jiu-jitsu, essa época ainda. Você é lutador de jiu-jitsu, porque pra ele, todo mundo que lutasse com alguém de jiu-jitsu e não fosse finalizado, era lutador de jiu-jitsu. Ele, ele, ele considera, acho que ele considerava até os caras da luta ali como jiu-jitsu, tá aprendendo com jiu-jitsu. Como o pessoal hoje da luta livre, acha que todo mundo que luta em Abu Dhabi é luta livre. Que tira o kimono. Então, ele falou, vou falar com os donos da academia aí, quase se mandaram embora. Ele subiu lá pra falar, os caras me chamaram, falou, Ruas, pô, pelo amor de Deus, não, aqui não quero, os caras invadem a academia, que tinha, sabe, não tinha essa fama. Já tinha essa fama de estar em academia. Você já tinha feito um vale-tudo. Mas não foi eu desafiar, como eu também não desafiei, Fábio Gugel uma vez, o Amaury Bité, eu não desafiei, eu apenas aceitei o desafio, que eu queria lutar. O cara foi na rede manchete uma vez, o Fábio, e falou assim, aí quero provar que o jiu-jitsu é a melhor luta, eu tô pronto pra lutar qualquer luta, luta em qualquer modalidade. Opa, aí fui lá, pulei corda, veio uma sombra, aí eu aceitei o desafio do Fábio Gugel, tô pronto pra lutar. Eu queria lutar, eu queria, era meu trabalho, tinha família pra sustentar, mas é que eu me tornava um inimigo, caralho, os caras não tinham a visão esportiva disso.